E aí, irmãs? Bora reformar o guarda-roupa comigo? Esse meu guarda-roupa aí, gente, vocês sabem que eu ganhei Era um guarda-roupa da irmã do meu ex-marido Ele já tem bastante tempo, né, esse guarda-roupa Eu acho que ele tem mais de 10 anos Então, como desmontou e montou ele Ele já tava meio querendo ceder a parte de baixo E infelizmente ela rachou de vez E aí, como desceu, né, cedeu embaixo Começou a soltar a parte de cima Aí eu decidi já desmontar ele E tentar montar tipo um guarda-roupa Sem porta mesmo, sabe? Tipo uma sapateira, não sei explicar, gente Um que tivesse várias prateleiras assim Pra eu poder colocar ali nossas roupas A maioria das madeiras desse guarda-roupa não tava mais bom Ele... eu acho que pela umidade mesmo, né, ele começou a inchar E aí eu não consegui remontar ele e reaproveitar muitas coisas Infelizmente eu tive que... só sobrou essas peças aqui que prestou Só essas duas madeiras aqui que deu pra reaproveitar Mesmo um pouco inchada E aí eu tive que pegar esse armário meu da cozinha Pra colocar lá, né, pra poder usar como uma base, né Pra ele dar o suporte pro guarda-roupa Porque ele não tava... ele não ia aguentar sozinho E aí eu tô mostrando pra vocês a parte de baixo Olha, ela quebrou toda Assim que foi desmontando, ela foi terminando de quebrar Aí eu peguei, né, o armário da cozinha Medi no mesmo tamanho mais uma lateral, né Pra... pra fazer mais uma parte Porque só ele não dá pra nós cinco, né E aí eu fui medindo tudo direitinho Pra ficar o mais certo possível Não ficou 100% Que foi a primeira vez, né, que eu tô montando essas coisas Mas foi melhor do que nada, né Eu comprei essa serra no Mercado Livre Eu paguei 200 e pouquinho nela, gente Pra mim valeu a pena Porque eu não teria como comprar um guarda-roupa Uma coisa da cozinha Eu tenho bastante coisa pra... pra organizar, sabe Então eu preferi comprar essa serra E reaproveitar algumas madeiras que eu tenho aqui em casa Do que comprar os móveis novos Um guarda-roupa, um armário da cozinha Um balcão pra colocar o fogão e o... e o forno e tal Então eu achei que valia a pena pra mim, né Então eu comprei no Mercado Livre, né Com frete grátis Chegou no dia seguinte Gostei muito da serra Muito eficiente Apesar de me dar agonia Porque fica um bocado de pau voando na cara da gente Menina do céu Que coisa horrorosa Eu não sei como é que esse povo vai pra serrar com isso Mas esses pau voando não dá certo Pau não, né, gente Deixa eu reformular É... Pó Pó de madeira voando Fica voando no rosto da gente Por todo lado Menina do céu Que agonia Eu que sou cheia de essas frescuras Alergia e tal E aí ficava voando pra cima da gente Eu não sei como é que esse povo vai pra serrar, não Mas foi a minha primeira vez, né Serrando isso daí Até que fui bem Vamos dizer assim Mas eu já tava agoniada Fui pedir ajuda Fui pedir ajuda do Jorge Pra ver se ele conseguia Hum Jorge veio me ajudar Tava achando que era frescura, né Não Ó, foi isso aqui Meu Deus E ele não consegue cortar reto não, gente Fica saindo, ó Só tem essa madeira Só tem o óculos escuro Não, tem que botar aquele negócio Aquele óculos grandão É Não, aquele Tipo de soldador No rosto inteiro No rosto inteiro, né Só no olho, não Tá doido Voa pra todo lado isso aqui Sericórdia Vá, sacana Achar que o serviço do outro é fácil Eu achei que não dava tanto trabalho, não A gente fazer Refazer imóveis, mas Não Eu fui iludida, né Fui iludida Aquele canal Minha Casa, ó lá Um negócio desse Ainda não decorei o nome do canal da mulher Mas não, minha filha Não é fácil daquele jeito não, viu Eu cortei aí a parte de baixo desse armário Porque como ele tava sem pé Lá na outra casa Molhou e ele tava A madeira de baixo tava ruim também, sabe E aí eu cortei Essa parte aqui, ó Que eu tô passando Isso é cola Porque Sabe essas O guarda-roupa sempre tem um lado Que é lisinho, né E o outro lado fica a madeira Assim exposta, né Como essa parte ia ficar pra baixo Eu preferi passar cola Pra impermeabilizar ela E também pra abafar o cheiro de mofo Aí como eu tive que esperar secar Ficou pro dia seguinte A montagem do guarda-roupa E aí, manas Tudo bom com vocês? Sábado por aqui Com essa chuvinha gostosa Gente, eu tô com a cara inchada De sono Queria tá dormindo, mulher Mas não posso, né Tem que levantar Cuidar na vida Tô indo Comprar, né Café da manhã Coisa pra fazer um almoço Vou gravar o vlog de hoje Vou gravar minha rotina hoje aí Diretinho que vocês gostam Vamos embora Can we take some time So we can talk Until the birds wake up Fill up each other's empty cups Share stories from our lives From when we said goodbye We could try to find What we left behind Take the good from the bad Leave the rest to the time If we feel the same When we're sober Then maybe we can start over If we feel the same When we're sober Then maybe we can start over Would it feel like the good old days Before we fell out of love And we parted ways We got too used to fighting All we did was surviving Maybe we can love it What we used to say Analyze all of the games That we play Spent way too many nights Whipping tears from my tired eyes So if you're not taking Can we take some time Ufa, cheguei, minha gente Menina do céu Com a vontade de fazer um café da manhã diferente, né? Pros meninos Do jeito que criança gosta Nessa saidinha Eu deixei 150 reais na rua É mole? Muito dinheiro pra pouca coisa Só trouxe isso aqui, ó Só isso aqui Aí às vezes vocês falam assim Ah, meu dinheiro não rende e tal Às vezes é por isso aqui, ó Tá explicado o motivo Comprou muita bobeira Nas compras, sabe? Muita coisa Tá que tem coisa aqui Que eu tenho que trazer Iogurte, todinho Por conta da escola do Caio Porque tem que levar lanche, né? Mas Essa parte É o que mais deixa As feiras, né? Caras As compras de vocês caras Porque é muita bobeira Com certeza deve ser isso Tirando isso daí Colocando comida mais Normal, né? Comida Comida Pra você fazer e tal É Pode ser que alivia bastante As compras de vocês O valor das compras Gente, tem Muita bagunça aqui, ó Muita bagunça Eu tô Desmontando o guarda-roupa Na verdade O guarda-roupa se quebrou, né? Aí eu tive que desmontar ele Tô tentando montar outro guarda-roupa Deixa eu cuidar aqui Se não me acordar Eu não arrumei a comida E eu ainda tenho que trabalhar, né? Porque ontem Que era o dia do faxino Eu não fui Aí eu vou hoje O dia O dia do faxino Since the start Vou ensinar a vocês Como que faz o café Estilo café de roça Sabe? Aquele café que você só toma Na casa de vó Pois é Coloque Mais ou menos uns 500 De 500 a 600 ml De água no fogo Né? Quando começar a ferver Você coloca ali Se você gosta de café Mais amargo Coloca 3 colheres de açúcar Se gosta mais docinho Coloca 4 colheres de açúcar E 2 colheres cheias de café E depois você vai esperar ferver Até subir Do jeito que vocês estão vendo aí É rapidinho Não demora Porque essa água já tava fervendo, né? E aí depois você vai passar No coador de pano Coador mesmo de pano Aquele velhinho mesmo Pronto É esse o segredo É o coador de pano No outro canal Que eu ensinei Fazer esse café As meninas amaram Fazer café assim Gente, pra mim Não faz sentido Botar o café Tipo assim Só a água quente Em cima do pó de café E o açúcar, sabe? Pra mim não desce não Esse tipo de café Bom dia, preguiçosos Bom dia Bom dia Bom dia, mamãe Você tá blago? Foi você Bom dia, mamãe Bom dia Bom dia Não tem o dinossauro Mamãe, não tem o dinossauro Não tem o dinossauro Mas não tem o dinossauro Nós somos chique, mãe Sai no sítio da nossa vida É chique De jantar, Thaís Café da manhã Que café da manhã chique Cereal Sai no sítio da nossa vida Sai no sítio da nossa vida Tem o sítio da nossa vida Não vai ser o pão de leite Mas que eu não gosto de pão Não, eu não botei pão Porque eu acho que vai muita coisa pra você Aqui, ó Você quer pão? Tem o sítio da nossa Tem o sítio da nossa vida Coitada Essa comida é muita Você quer o pão de leite ou o pão de sal? Pão de sal E tu? De leite? Pode comer Hoje, mamãe, isso pra você Ah, você é o Dino fazendo esse barulho? O Dino só não quer comer Tá bom Não vamos sentar lá Você viu o short? A blusa dele Não gostou não? Acho que ele gostou Você gostou? Porque tá blá O dinossauro O dinossauro não quer comer Não quer? Quer comer Come, então Você gostou, Antônio? Então come Come, dinossauro Dinossauro não quer comer Ah, tá Come, dinossauro, come O dinossauro não quer comer bolacha Tá, então come, dinossauro Hum Rapaz, esse dinossauro parece que não tá muito gostando dessa comida Olha a impressão minha Ei, dinossauro Tu não tá gostando não, né? Dinossauro não quer gostar Quer gostar, né? Não tá conseguindo gostar, não Então tenta de novo Fica tentando É chocolate Bom dia, cabeçuda Bom dia Bom dia Tá bom esse café aí? Bom, minha gente Agora eu vou subir Né? Eu vou trabalhar Eu vou... Os meninos estão tomando café ainda Tomei café bem rapidinho Que eu ainda tenho que fazer almoço, né? Lá onde eu trabalho Pra quem não sabe Eu trabalho pro avô do meu filho Né? Eu limpo a casa dele Eu faço comida Essas coisas assim Aí eu vou lá Né? Agora Vou... Eu não gosto de deixar as crianças sozinhas Só que eu acho que o Jorge tá dormindo ainda Mas vou bater lá na janela E avisar que eu vou deixar os meninos aqui Principalmente o carro do Antony, né? Que é o menorzinho Mas deixa eles ali assistindo E já vou subir Bora Mostrar pra vocês Minha rotina lá Tô indo trabalhar Tô deixando o Antony aqui, viu? Fica de olho Fica de olho Tô indo Bom dia Tô indo trabalhar Ele tá lá Tá tomando café Bom dia Bom dia Bom dia Tudo bom? Bom dia Ah, eu fui esquecendo Na quinta, sabia? Fica de olho Eu esqueci Era pra viver na quinta Fica de olho 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 Pronto, gente, já estou aqui, eu vou começar. Gente, está um tempinho frio aqui, o mesmo frio, a gente fica com roupa normal, mas parece tão milagre, parece tão milagre. O ruim é que aqui só dá frio quando está chovendo, não tem frio sem chuva, sabe? Então, eu vou, estou olhando aqui o que eu vou fazer primeiro, mas eu vou primeiro temperar a comida, temperar a carne, que eu vou assar na airfryer, ele prefere na airfryer do que frita, sabe? Aí eu vou temperar a carne e depois eu vou limpar a geladeira e fazer as outras coisas, né? Mas hoje o que eu vou fazer de diferente dos outros dias, né? limpar a geladeira, que eu me limpo sempre, vou limpar o micro-ondas, o armário, fazer a comida, né? E as coisas assim, arrumar o guarda-roupa e as coisas normal, né? Lavar o banheiro, limpar o chão, essas coisas assim. Então, simbora. Primeira coisa é temperar a carne. Vou fazer aqui um tempero natural, né? Para colocar na comida. Vou usar esse triturador. Gente, faz tempo que eu tenho esse triturador e agora que eu percebi que eu nunca mostrei ele para vocês, eu gosto de indicar as coisas para vocês, né? O que é bom, eu estou sempre indicando. E aí, faz tempo que eu tenho, não mostrei ainda, esqueci. Mas botei todos os temperos aí, ó, e botei para triturar. Gente, esse triturador é maravilhoso. Perfeito. Também comprei na Shopee. Eu vou estar deixando o link de tudo que eu mostrar para vocês, vai estar sempre na descrição e no primeiro comentário fixado, tá? Aí eu coloquei aí cebola, alho, tomate, pimentão e sal, né? E tempero completo. E aí depois eu coloquei no saquinho que eu ia botar para congelar, né? E depois fazer vários cubinhos, assim, a quantidade que eu coloco na comida. Deixei um pouquinho ainda no triturador para temperar essa carne. Essa carne aqui é bife especial, né? Se vocês sabem o jeito certinho de temperar as tranças, me avisa. Porque eu nunca comi bife especial, não, gente. Então, meu tempero é por bife de segunda mesmo. Então, se vocês souberem, me fala aí. Eu estou aqui batendo a carne que minha mãe ensinou que se bate, assim, para entrar mais o tempero, né? E realmente funciona. Depois da carne temperada, deixei aí para pegar bem o sal e fui limpar as coisas. Então, vamos lá. Tchau. 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 coisa que faltava, era só lavar essa roupa. E eu vou botar também o pano de prato de molho ali na que boa. E agora eu vou estender. Opa! Quase que, ó. Eu tô esquecendo toda vez. Quase que ia pegar lá a roupa sem tirar da tomada. Depois eu vou dar uma limpada nessa máquina. Porque fica aqui, ó. Nessa parte aqui, né? Aí vem vento, poeira. É suja tudo aqui. Da última vez, gente, vocês me perguntaram se eu jogava o sabão dentro da máquina. Essa máquina é aqui que coloca o sabão, ó. Aqui coloca o sabão e aqui coloca o amaciante, ó. Sabão e amaciante. Achei estranho também, na primeira vez. Porque normalmente é aqui, né? Você puxa aqui, mas bem aqui, ó. É onde sai água. Tanto que tá molhado, ó. Vem aqui onde sai água. Normalmente é aqui. Aí é aqui que bota o alvejante. Né? Que boa. Aí aqui não tem endosador, não. Nem aqui e nem no sabão. Tipo assim, pra você colocar... Você coloca e pronto. Agora aqui no amaciante, quando você botar uma tampinha só, ele já enche o lugar aqui do amaciante. Achei também diferente. Eu sempre vejo o pessoal botar o negócio aqui, ó. Sabão, amaciante, sei o que. Ele deixa logo estender essa roupa que eu tenho que descer já pra cuidar dos meus fios. E eu já terminei aqui, já. Se eu não dar um grau aqui, ó, nessa pia. Bota esse negócio de querer, é... Reformar as coisas, né? Deixar tudo bonito. Eu não posso ver as coisas assim, ó. Eu já quero ver se eu posso fazer alguma coisa. Mas só que depende da outra pessoa pra comprar, né? O material. Aí eu também não posso fazer do meu bolso. Não tenho. Se eu pudesse, se meu canal desse muita visualização, eu ia fazer, né? Comprava as coisas e ia fazer. Mas quem sabe um dia. Diz aí no comentário, você prefere ouvir música enquanto vocês veem a imagem acelerada? Ou preferem ouvir o barulhinho das coisas? Fazendo as coisas? Né? Porque eu deixei aqui os dois termos aí, dos dois jeitos pra agradar todo mundo. Ou vocês preferem assim? Um pouco de cada? Me diz aí. Eu mesmo não gosto do barulhinho, não. Prefiro música. Bora pra casa. Tudo estendido. Vamos pra casa. Vim também. Finalizei meu cabelo hoje. Lavei. Assim que eu acordei. Preciso ir pra casa pra finalizar. Senão, já viu, né? Ficou horrível. Tô deixando aqui a comida feita, ó. Aqui, ó. Um arrozinho. Aqui o feijão. Tá tudo quente. Aqui a carne, ó. Deixa eu ligar o flash. Aqui, ó. Tá parecendo meio seco, né, gente? Não tá, não. Tá bem suculento. E eu coloquei umas batatas. Mas eu não sei bem ele tá com airfryer ainda, né? É a segunda vez que eu tô usando esse trem. Primeira vez foi aqui também que ele mandou coisar essa carne. Então, não sei bem o tempo. Não sei usar esse negócio. Nem como que prepara a carne pra usar nesse negócio, sabe? Eu preparei normal, como se fosse fritar. Aí, sei lá. Também é que tenha ficado bom. Eu vou levar esse aqui, o tempero que eu fiz aqui, ó. Porque não deu tempo de congelar pra poder fazer os cubinhos. Então, eu vou botar lá no meu congelador e depois eu trago. Aí já tá tudo limpo. Ai, o lixo quase esqueço. Quase esqueci de botar o lixo. Ai, mas hoje é sábado. Só passa a segunda. Eu vou deixar aí mesmo. Esse tapete aqui é que não tá onde botar. Porque se eu botar aqui, ele vai voar. Aí deixa aqui que eu vou lavar a próxima vez que eu venha. O lixo eu vou deixar frio. Tô falando baixinho, gente. Eu acho que ele tá dormindo. Esse horário desse ano tá dormindo. Aí eu vou sair de fininho e eu não vou acordar ele. Aqui, deixei tudo limpinho. Aspirei o sofá. Botei esse paninho aqui, tá? Põe o meu limpo aqui. Achei minhas coisas aqui em cima. Pronto. Vamos embora. Lohane fez aqui o arroz. Esquentou aqui esse feijão. Tava congelado, esquentou. E aí eu tinha comprado coisa pra fazer um estrogonofe, mas eu vou deixar pra fazer de noite o estrogonofe. Ou amanhã. A gente come isso aqui. E... Deixa eu ver o que eu faço. Tem um bife aqui, ó, gente. Fiz vários pulezinhos. Eu vou dar mais uma fritada nele. Retemperar ele. A gente vai comer isso. Tem carne também no feijão, então, perfeito. Perfeito. Rapaz, depois do almoço, bate logo uma lezeira. Eu fui dormir, acordei, já era de noite. Aí eu acabei esquecendo, gente, de gravar montando o guarda-roupa. Olha, menina do céu, que raiva que me deu depois. Aí acabou que ficou sem a parte da montagem, né? Mas tô mostrando aí pra vocês que eu comprei esse papel contact na Shopee. Tu acredita que eu paguei R$19,00 e alguns centavos nesse rolo aqui de 5 metros? Eu amei, eu achei super barato e ele é muito bom. Ele cola super bem. Eu tava com medo de ter comprado, pelo preço, né? Tava com medo de ter comprado algo que não era bom. Mas ele é ótimo, vocês vão ver aí. Tô mostrando pra vocês essa espátula aí que eu utilizava na cartonagem. Ela é muito boa. Ela é de silicone, as pontas assim, mais molinhas. Vou deixar também o link dela caso vocês queiram comprar, tá? Eu gostei muito, mas se eu também não tivesse ela, eu usaria cartão. Cartão mesmo de banco, sabe? E aí, só que facilita, né? Por ela ter essa beirinha mais molinha, facilita. Reaproveitei todas as sobras, né? Do lado lá que eu tive que cortar, que o papel veio mais largo que o lado da prateleira aí, né? E aí, sobrou esses restinhos, reaproveitei, deu pra fazer uma prateleira, olha só, né? Não vou jogar fora, não sou nem doida. E, gente, eu achei que ficou bom. Eu achei que ficou ótimo, na verdade. Não sei vocês, me digam aí. Infelizmente, não tem porta, as coisas tem que ficar assim, aberta, exposta, né? Mas, é o que tem. Não dá pra comprar um guarda-roupa por enquanto, nem sei se eu vou comprar também. Mas eu gostei. Olha como ficou o acabamento. Super indica o papel, super, super, super fácil de aplicar e muito bonito também. Vou deixar o link aí, como eu falei pra vocês, tá? Tudo que eu mostrar hoje aqui, se você tiver interesse de comprar, sempre vai estar na descrição do vídeo, tá bom? E no primeiro comentário também. Coloquei aqui as roupas, né? Tudo separadinho. Eu tava precisando de espaço assim, gente, pra colocar a roupa de todo mundo organizado. Depois eu fui dar uma faxina também na minha casa, tava precisando. Essa casa solta muita poeira das paredes, sabe? E aí toda hora tem que estar passando o aspirador, né? O aspirador também. Vou deixar o link aqui caso vocês queiram comprar. Tem link de tudo. O aspirador, vocês não... Se você comprar, não é meu código de afiliado não, tá? É do rapaz que me deu o aspirador. E aí vocês comprando ele, vocês vão estar me ajudando, apoiando também, que aí ele pode querer entrar em contato comigo, me dar outra coisa pra divulgar, tá? Então vai ser muito bom. E esse aspirador, ele realmente é bom, gente. Ele tem uma pressão muito boa, dá pra sentir ele puxando assim, sabe? Se a cerâmica for certinha, então dá pra sentir ele sugando assim no chão. Ele é muito bom. Ai, gente, deu um organizado na casa. Só falta aqui a parte da cozinha e falta organizar essas roupas aqui. Eu tava... Eu separei ali, né, as roupas que eu ia levar no pre-shop. Essa roupa aqui foram as roupas que o Jorge comprou pra ele, ó, pra ter que etiqueta, ó. Aí ele mandou... Como não serviu, nele, ele falou pra jogar fora. Aí eu peguei... Isso na mudança ainda. Na verdade, ele não falou pra jogar fora. Ele botou no lixo, né? Na roupa. Separou assim. Ia jogar fora. Aí eu peguei pra levar no pre-shop. Aí eu tava separando. Agora eu lembrei, né, que o pessoal tá recebendo doação de roupa. Eu separei mais algumas roupas aqui, ó. Tipo, roupa de crianças. Esse negócio aqui, ó. O Antony... A gente comprou com o Antony quando eu ia me mudar pra Goiânia. Você lembra? Final do ano retrasado? Se eu não erro. Aí eu comprei, ó. Esse daqui veio com a calça. Cadê a calça? E ele nunca usou. Porque eu comprei justamente pro avião, né? Que a gente ia de avião, tinha que passar de contrário. Todo mundo já sabe esse rolê aí. Aí acabou que não fomos e nunca usou. Porque aqui em Salvador não dá pra usar isso aqui, gente. É muito quente. Hoje, um dos dias frio aqui e tá quente. Mas tá calor e não é brincadeira. Mas aí eu perguntei no Instagram pras pessoas se ainda estão recebendo doação no... No correio, né? Pra mandar. Aí falaram que suspendeu a doação de roupa. Aí eu ia mandar. Ó, tem bastante coisa. Isso aqui, né? Do... Do Antony. Isso aqui também, ó. Essa roupinha aqui. Nunca usou. Não, usou só uma vez porque ele... estava no hospital. Né? No caso, eu coloquei lá só por causa do frio do hospital, ó. Mas usou uma vez só e não serve. Não serve pra nada aqui, gente. Pra gente. Porque é muito quente. Mesmo que eu doe pra alguém aqui em Salvador ninguém vai usar isso. É muito, muito, muito quente. Um absurdo. E aí, gente. Roupinha, ó. Roupadinha. Esse rasgo aqui já vem na roupa, tá, gente? É o cheio da roupa. Ó. Roupa nova ainda que não serve. E eu vou doar essa aqui também, ó. Opa. Essa aqui é da loja do meu irmão. Ele me mandou. Né? Mas não me serve. Mas agora não tem mais como... Não tem mais como doar porque... se não estão recebendo doação. Tem esse short aqui também que eu queria doar porque... É... Tá muito curto. Eu comprei ele mas comprei em uma loja que não dava pra testar. Apesar de eu ter usado ele me incomoda por ser muito curto. que eu usei pra ir pra praia. Né? Porque vocês sabem que eu não vou de biquíni pra praia, né? Usei... Eu uso short. Mas ele me incomoda muito. Eu não queria doar pra cá porque não vai ter utilidade, gente. Tem gente que pega a roupa... e não vai usar. Sabe? Aí não... Essas daqui de frio mesmo não tem utilidade aqui em Salvador. Mas... Acho que... Não sei. Eu ia levar no prechó pra fazer um dinheirinho, né? Mas aí eu lembrei da doação. Não sei o que que eu vou fazer agora. Depois eu resolvo. Ai, gente... Tô com tanta dor na costa. Tanta dor, tanta dor que eu tô fingindo que eu não tô. Já tomei remédio, mais cedo. Mas tá doendo ainda. Já tô acabando. Graças a Deus. Já coloquei as tirantes pra dormir. Só falta terminar aqui a cozinha. E... Pronto. E arrumar essas roupas aqui pra ver o que que eu vou fazer com elas. Ah, gente. Eu coloquei aqui, ó. Você lembra que eu falei que eu tinha uma plantinha dessa que caía pro lado? Não sei se eu falei no YouTube ou se eu falei no Instagram. Aí eu achei. Arrumando as coisas ali. Eu achei o ramo, né? Aí eu coloquei. Ficou assim. Só que assim. Esse vasinho que tá aqui, ó. Eu ganhei no dia das mangas. Aí ele não... Como é de flor natural, ele não tá mais bom. Né? Já murchou tudo. Aí eu vou ter que comprar um vasinho mesmo de planta e botar ali. Vocês gostaram? Eu não sei se eu gostei. A Lorena disse que tá bonito. Eu não sei se eu gostei. Mas acho que é porque tá faltando alguma coisa aqui em cima, sabe? Ou não colocar ele... Deixa eu ver. Aqui, ó. Ou colocar ele só daqui pra baixo. Cortar um pouco. Não sei. Não sei se eu gostei. Mas eu sempre quis botar uma pegada pendurada aí, tá? Tá bom. Ai, vou arrumar alguma coisa pra comer. Deixando por mim, não... Não jantei ainda. A cozinha tá assim ainda. Já foi arrumada hoje, gente. É porque como eu tirei o armário pra fazer o guarda-roupa, porque ele era o que tava com mais estrutura, só as madeiras do guarda-roupa não conseguia refazer um dele. Sabe? Um guarda-roupa. Porque ela tá assim, ó. E aí, tive que reaproveitar o armário, que eu acho que o guarda-roupa é uma coisa muito necessária, sabe? Fica um bocado de roupa espalhada, assim, não dá certo. Aí, como não tem mais o armário, aí tá tudo assim, ó. Mas... Tenho essas madeiras aqui, ó. Pra construir um armário. Eu vou fazer um armário embaixo da pia. Eu queria fazer um armário pra botar em cima, assim. Aqui, por exemplo. Mas eu ainda não sei bem o que eu vou fazer, não. Aí vocês acompanham aí as cenas dos próximos capítulos. E eu tô com uma preguiça, minha gente, arrumar isso aqui, você não tem ideia. Meu Deus, não é nem só preguiça, eu tô com muita dor na costa. Já tomei meu terceiro banho de hoje. Menina do céu, que calor é esse? Que calor é esse? Eu vou dormir, minha gente. Eu não vou cuidar de mais nada hoje. Muita dor. Vou deitar, né? Descansar amanhã. É domingo ainda. Amanhã a gente arruma tudo, né? É isso. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final. Lembrando que o link de tudo que eu falei no vídeo, né? De tudo que eu apresentei pra vocês no vídeo, vai estar na descrição do vídeo. Pra quem não sabe, é tipo uma caixa de texto que fica embaixo do título. Aí você vai lá e pega o link. E eu também sempre deixo os links no primeiro comentário fixado, tá? Aí você vai lá e clica lá. Ah, eu quero ver onde que tu comprou essa serra. Clica lá. Ah, eu quero ver o triturador. Você clica lá e vai dar uma olhadinha, tá? Se você comprar outra coisa no aplicativo, tipo assim, você clicou no link que eu compartilhei e você pode ficar rodando lá no aplicativo. Ainda no mesmo login, né? Você entrou naquele momento e você ficou por lá olhando outras coisas e comprou outras coisas, você também vai estar me apoiando, tá? Porque pra quem não sabe, eu sou afiliada, né? De algumas plataformas. E eu divulgo pra vocês algo, né? Algum produto que eu já usei. E aí se vocês quiserem comprar, vocês compram e eu vou estar ganhando uma comissãozinha, né? 3%, 4%, né? Mas já é um dinheirinho extra aí que eu vou fazendo. E é uma forma de você estar apoiando o canal sem estar tirando nada do bolso, né? Você só vai ter, só vai comprar o que você realmente quer. Ah, eu quero uma panela. Aí você vai estar comprando e vai estar me ajudando de alguma forma, tá? Então é isso. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. E eu já fui. Tchau!